Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje vamos ao décimo passo na construção do seu código da felicidade. Entendo o que ele tira do sério e mude. Claro, de louco todos temos um pouco, né? Mas o importante é identificar o que nos tira do nosso equilíbrio. Se conseguimos descobrir o que nos provoca uma reação fora do nosso padrão de comportamento, o que nos faz perder a razão, identificarmos o que nos chateia, nos irrita. A gente pode evitar esses momentos insanos. No livro Inteligência Emocional, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman chama as explosões emocionais de sequestros dos nervos. Todos nós sabemos o que é isso e o quão frequente somos sequestrados quando estamos ansiosos, estressados, né? Então, basicamente, a gente perde controle. A gente falou na semana passada sobre a diferença de instinto e impulso. Goleman diz que sentimentos impulsivos se sobrepõem à razão. A verdade é que esses momentos, quando somos sequestrados emocionalmente, eles têm origem em experiências do passado, nossa bagagem de vida, nossas lembranças delas, nossos gatilhos, né? Que em coaching a gente chama muito de crenças limitantes que nos cegam e impedem nosso bem-estar, nossa felicidade. Agimos de forma irracional devido a essas associações que fazemos. Então, aprender a identificar esses momentos antes que eles ocorram é essencial para nos livrarmos dessas memórias. Sabe o que acontece quando a gente consegue fazer isso? A gente deixa de sentir culpa por estarmos felizes. Aceitamos que a vida é boa e muito mais fácil do que muitas vezes admitimos. Em outras palavras, de repente percebemos que está tudo bem. Como anda a descoberta do seu código? Qual a sua taxa de felicidade hoje de 1 a 10? Você sabe que se tiver alguma dúvida, pergunta, dificuldade, né? Durante esse processo, me escreva no meu e-mail cris, arroba, crisdelboni.com Ou me manda um WhatsApp que é 202-413-1418. Até semana que vem! Até semana que vem!